galera, voltando aqui sobre capiaçu novamente aqui, galera então um conselho que eu daria a vocês aí era que quando você for plantar aí seu capiaçu, vocês tenham já em mente aí uma adubação aí que vai se dar bem seu capim e que não se desespere em comprar uma carreta de adubo não galera, vocês tem que começar com adubo pouco e testar aos poucos pra que você consiga excelentes resultados o que é que foi feito aqui no meu viveiro, não vou dizer minha capineira minha capineira eu vou formar ainda, a partir daqui vou formar, fazer as mudas, então aí é só um projeto experimental que eu montei pra mim estudar como eu vou montar minha capineira, que vai ser necessário pra poder montar minha capineira qual adubo será necessário, qual produtos, tipo barragem pra poder, lagarta do cartucho, essas coisas assim então galera, começando aqui por partes do barragem, não é porque eu usei barragem, porque é um produto que eu já tinha não é que é o ideal, eu andei pensando no youtube aí, mas eu não me atentei em detalhes qual era o ideal porque eu já tinha usado barragem aqui em milho, pra lagarta do cartucho, então usei no capiaçu o que era que eu tinha de oferta no momento, não fui comprar direto pro capiaçu não então é aqui galera, eu vi no youtube aí que isso aqui é um fungos, que causa essas manchinhas aqui ó tem mais deles aqui, isso aqui é um fungos, então preciso ir atrás no fungicida pra eles ver esse problema aí entendeu? então a parte de adubo galera, o que que eu fiz? nessa parte daqui ó você tá passando um vídeo aí agora, eu coloquei esterco de galinha tava bem feia aquela parte mesmo ali ó, tava bem feia e nessa parte aqui galera, nessa daqui que plantei em cova eu adubei com esterco de gado então foi provado aqui o que? que com esterco de galinha, que foi nessa parte aqui eu consegui excelência em produção de... assim de folha galera, de folha, a folha que tava bem amarela depois do esterco de galinha, ficou excelente então ficou show demais, então vale a pena você testar aí, entendeu? só que porque aqui se deu bem com esterco de galinha, que talvez o meu solo aqui foi melhorado com esterco de galinha assim, de certa forma porque aqui, como não tem assim, adubo de gado, esterco de gado eu coloquei esterco fresco, então isso não me adiantou em nada talvez você com esterco curtido de gado, que vai se dar melhor com adubo de galinha, de que com adubo de galinha então, você tem que testar galera, tem que estudar direitinho aí, como você vai formar sua capineira entendeu? que não tem assim, uma forma específica de como montar uma capineira galera, deixa o like, se inscreva no canal pra poder fortalecer aí, entendeu? que a gente tá trazendo muitas novidades aí aqui no canal, então isso ajuda muito, nos motiva muito a trazer vídeo entendeu? deixa o like deixa o like